A gente já começa falando sobre um caso que chocou Três Lagoas e a nossa região. Por mais que a gente fale aqui sobre abusos contra mulheres, fala sobre violência contra a mulher, muito aqui que tem aumentado, presta atenção nessa notícia. Uma mulher que retornava do trabalho na madrugada de domingo sofreu momentos de terror nas mãos dos maníacos que tentaram violentar ela sexualmente. Ela estava passando numa rua escura ali no bairro Pilar Aro e aí acabou sendo vítima desses larápios aí. O repórter Alfredo Neto foi lá, acompanhou a PM e o SAMU, traz todos os detalhes pra gente agora. Alfredo, boa tarde pra você, seja bem-vindo no Pulseira, conta pra gente esse caso. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ainda dê dicas, esses indivíduos eles continuam atuando aqui e a polícia tá correndo atrás pra tentar capturar, não é isso, Alfredo? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos. Isso mesmo, a polícia trabalha na tentativa de identificar quem são esses dois maníacos que tentou atacar essa trabalhadora por volta da uma da manhã de domingo. Ela retornava do trabalho ali pelo bairro Vila Aro quando foi atacada por esses dois homens que estavam escondidos em um matagal, em uma rua escura. Ela que foi surpreendida por esses dois homens, começou a gritar pro socorro, as casas são um pouco afastadas, ela não conseguiu ali ser atendida porque as pessoas não ouviram ir uma hora da manhã num lugar totalmente escuro como aquele lá, poucas pessoas iriam pra poder tentar ali salvar alguém. A sorte é que ela estava com o telefone na mão, ela ainda conseguiu se desvencilhar dos dois maníacos e tentou correr e ao mesmo tempo ali ela conseguiu ligar no 190 da Polícia Militar e foi atendida rapidamente. O policial do outro lado, ao perguntar o que foi, jogou o celular para o canto da rua para que eles não pegassem, os maníacos não pegassem de silêncio o celular e ela começou a gritar que estava sendo estuprada por dois homens e que precisava do auxílio da polícia. Ela contou que estava próximo a uma escola e rapidamente a viatura da Polícia Militar que estava no Novo Oeste fazendo uma abordagem, deslocou pra lá pra poder intervir nessa situação. No momento em que a polícia estava deslocando, um casal virou a esquina, um casal e um carro virou a esquina e os dois estupradores que já estavam tentando arrancar a roupa dessa mulher à força acabaram se assustando e fugiram, achando que era a polícia. O casal ficou no local junto com essa mulher até a chegada da Polícia Militar. Assim que os policiais chegaram, o SAMU foi solicitado, fizeram atendimento a essa mulher. Felizmente, ela não foi violada por conta desses marginais que tentaram estuprá-la. Mas lembrando, de acordo com o Código Penal, o simples ato de forçar, ameaçar, intimidar uma pessoa a cometer relação sexual já é considerado estupro. Então só não houve a penetração, mas houve sim a caracterização do crime estupro. Como esses dois homens fugiram e foi impossível pegar algum tipo de característica devido ao breu que é aquele local, os policiais registraram o banquinho de ocorrência e o SIG, Setor de Investigações Gerais, vai entrar na parada para tentar descobrir quem são esses dois maníacos, esses dois monstros que tentaram estuprar essa mulher e fazê-los responder à justiça pelo crime cometido e evitar que outras mulheres se tornem vítimas desses dois monstros que estão à solta. Obrigado, Rodrigo.